E aí tá piscando tá fala galera beleza que é o Duda esqueci nada acho que não vambora e bora para casa bora descansar né galera viver só de trampo não dá na verdade e tem que trabalhar graças a Deus estamos tendo serviço obrigado meu Deus me dá tudo muito obrigado e aí galera bora bora fazer mais um teste microfone Zinho externo bar de uracel é mais um modelinho para testar aí é para SJ cam SJ4100 wi-fi modelo novo né bora a galera que eu tenho aqui na minha mão porra eu tinha esquecido meu já era para mim ter divulgado ó peguei com o tiozão sexta-feira hoje é segunda-feira e hoje é dia 28 né é 11 e meia da noite agora também não para casa é o seguinte essa semana dia 3 de setembro né domingo agora próximo domingo vai ter o maior encontro de moto filmadores do mundo né que eu saiba né então galera vamos lá vamos participar vai ser de dia 3 de setembro lá em Dayatuba né tá aqui o nome ó e cadê pavilhão da Viber lá em Dayatuba é o tiozão motor show né evento do tiozão e vai reunir aí a galera da moto filmagem vamos lá fazer é vamos fazer lá decidir o dia né o dia do moto filmador né galera a gente merece né bom que é o seguinte eu tenho três tipos para venda aqui na loja da Duda Celta o pedestre é esse aqui ó 20 reais tá você que vai pedestre sem moto sem carro para quem vai de moto eu tenho duas opções né tem duas opções o moto né o piloto mais a moto por 25 reais né no estacionamento normal e tem o é esse aqui tá o estacionamento normal que é liberado moto e piloto e tem esse aqui que é 35 reais liberar moto e piloto prêmio né você vai ficar com sua moto perto lá do estacionamento junto com os moto filmadores tá bom é isso aí para comprar carro eu não tenho tá é quem for com moto com garupa aí você compra um desses dois você escolhe né vai de sua preferência mais um pedestre tá bom temos aqui na loja da Duda Celta que fica na Praça Dom José Gaspar número 122 loja 48B tá então se você aqui de São Paulo venha buscar aproveite corra estamos aqui no pertinho do metrô metrô república e metrô Anhangabaú tá e a gente vai ter aí a pronta entrega aproveite porque porque lá no dia vai ser um pouquinho mais caro tá galera então compre antecipado para garantir aí é para economizar né e garantir também a sua vaga porque são ingressos limitados né porque não pode ter um limite de pessoas e com certeza meu com certeza vai lutar galera certeza mesmo e a lembrando vai ter vários sorteios né lá no dia é a gente vai sortear uma sj5000 x elite igualzinha a câmera que o tiozão usa tá vai ter vários sorteios lá também de outras coisas são mais de 5 mil em prêmios galera e então a gente vai lá vai se divertir vai se conhecer e ainda se bobear sai com um presentinho né hoje o balão totu veio aqui na loja ele vai sortear duas tatuagens lá o tiozão vai sortear escapamento vai ter sorteio de tá que dei de escola né de aula de de pilotagem e com certeza vai ser muito show tá piscando aí a sj4000 sem wi-fi original já atacando da nossa rapaz bora escapamento bora para casa filha o cara que é 11 40 tá bom a galera que eu não trabalho aqui tá a loja onde a gente atende ela praça dom josé gaspa tá bom aqui aqui é onde eu guarda a moto a beleza vou fechar aqui gostaria muito de atender aqui viu porque o endereço é top e quem sabe um dia né vamos lá smurfete bora para casa bora descansar filha galera deixa seu comentário aí tá bom dá um retorno para mim que vocês acham da qualidade desse microfone beleza essa é a qualidade do nosso produto tá sempre foi assim sempre vai ser né o que eu vendo é o que vocês né ver nos vídeos né eu vejo a galera vê gosta e compra né então a gente nunca fez um mostrou uma coisa e vendeu outra nunca certo vamos embora vamos embora a gente tá bem louca ali vamos amanhã tamo de boa vamos de boa e se você sossego só no teste rapá ah a não vai dar tempo eu não sei se é que tem radar tem polícia eu acho que não né tá dá para mi tchau vou embora e aí eu tô de bom de bom é sinal não ficar só se for o jeito né e tiver alguém passando tiver radar eu acho que também não tem então galera essa é o real qualidade nosso produto né vocês viram que tem mais ou menos uma semana, tem uma semana já, né, que eu tô desenvolvendo esse projeto desse novo microfone com essa câmera, né e espero que esse tenha, né ficado melhor do que os outros que eu fiz, né, eu até tenho um vídeo aí anterior que a galera falou que ficou muito bom, né, ficou bem melhor que o outro, com certeza só que eu acho que dá pra melhorar e eu tô tentando, tô tentando, esse aqui já é o quinto que eu faço cada um melhor que o outro, então espero que esse aqui chegue onde eu quero, tá galera vocês sempre me ajudam, mas eu também sou meio chato, mano eu desenvolvi aí um novo esquema elétrico, né galera, eu quero mandar um agradecimento especial pro cara que me ajudou a fazer o primeiro projeto né de microfone do Dancel o Eduardo Castro, lá do Ceará meu querido Ceará, meu conterrâneo meu brother, um abração, Eduardo Castro nunca esqueci de você, nunca vou esquecer meu brother, você me ajudou e muito você não tem, não sabe como e outra quando eu for no nosso querido Ceará você é um cara que eu não vou deixar de conhecer pessoalmente, viu meu brother eu vi aí que você parou de postar vídeos, né deu uma parada boa mas é o seguinte né, você virou um servo de Deus você tá no caminho certo, né pessoa boa, e é isso aí, cara eu quero que tudo de bom pra você e outra não se esqueça quando eu for no Ceará você é uma pessoa que eu não vou deixar de querer conhecer pessoalmente eu quero te conhecer pessoalmente meu brother fica ligado aí que quando eu for aí no nosso querido Ceará passear com certeza olha os manil de barco louquinho com certeza eu vou vou querer te conhecer pessoalmente cara senhor esse buraqueiro ali ai que cheio você viu o manil que passou no sinal vermelho foda né as vezes vai estar acelerando essas horas assim a noite é complicado que o pessoal não fica no sinal e vai que os caras não prestem exceção se tá vindo alguém correndo ou não e dá merda né meu fogo fiscalização eletrônica tem radar aqui tem radar aqui não tchau olha aí não vem ninguém tchau mas acho que ali ele olhou né eu tava longe não tinha ninguém passando bom galera graças a Deus a gente nunca precisou é né vocês podem procurar nos meus vídeos eu nunca mostrei uma coisa e vendi outra sempre que a gente vendeu nossos produtos é mostrando realmente o que é né a gente não precisa disso graças a Deus muito menos copiar ninguém certo boa sorte aí pros caras que copiam compram nossos produtos e copiam né muitos começaram assim tem outros aí também deixo pra lá né mas é isso aí Deus sabe o que faz eu acredito nele obrigado meu Deus obrigado por tudo obrigado por mais um dia e não é fácil né você criar um projeto você tentar melhorar tentar fazer aquilo você vê ó tem uma semana que eu tô nesse projetinho simples né pra muitos é simples só que não é simples você desenvolver um negócio né você criar você mudar você tentar fazer né não é fácil cara é complicado né galera a pessoa vai lá compra seu produto né e copia e ganha dinheiro bem dizer em cima de você mas é assim assim a vida eles se acham os espertos mas Deus sabe o que faz né e Deus tá vendo tudo isso não é verdade é dá pra todo mundo né galera é o importante é isso graças a Deus dá pra todo mundo valeu galera fiquem com Deus boa noite a todos abração do Duda da Smurfette e da SJ41000 sem wi-fi vai durar céu rapaz obrigado a todos que me acompanham que compram comigo que fazem serviço que me indicam né sem palavras muito obrigado a todos viu valeu galera fiquem com Deus e até já se Deus quiser beleza valeu